A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, uma pulga na balança, deu um pulo e foi à França Pronto, duas histórias Ah, se não vale, vó, conta uma história de festa História de festa? Só se for a história da festa do céu Eu acho até que hoje tem festa no céu mesmo Estão ouvindo o barulho? O pessoal está arrumando o céu Arrastando os móveis para a festa Vovó Candinha adorava a festa Vivia dando festas, falando de festas Contando histórias de festas Conta logo, vovó, senão vai ficar tarde Essa tal festa aconteceu no céu No tempo em que os bichos ainda falavam Eu não sei porque os bichos deixaram de falar Conta, vovó Ah, mas foi uma festa linda, linda Só vocês veem Foi no dia 24 de junho Os anjinhos é que tiveram a ideia Este mês tem aniversário de Santo Antônio no dia 13 De São João no dia 24 De São Pedro no dia 29 Bem que a gente podia fazer uma festona Com quadrilha, fogueira E lá se foram eles falar com os santos Vocês sabem como esses santos são festeiros Adoraram a ideia dos anjinhos Ah, quem não gosta de festa Me diga E daí, vovó? Daí, como eu ia dizendo Os anjinhos começaram a trabalhar O céu andava meio sujo Encartido Poluído Eles resolveram dar Uma boa lavada em tudo Vou lavar as estrelas com escovão Azul, escoado e sabão Vou dar um banho de espuma na lua Passaram aspirador de pó no sol Lavaram azul do céu com sabão em pó Foi uma trabalheira, meninos Um Deus nos acuda Ah, mas ficou tudo bonitinho, limpinho E os anjinhos começaram a fazer a lista dos convidados Todos os santos Os arcanjos, os querubins Os serafins Toda a cor celestial, enfim São Jorge ficou encarregado dos convites E lá se foi ele cavalgando pelo céu Distribuindo os convites entre nuvens E estrelas O pessoal do céu ficou animadíssimo Só vocês vendo Todo mundo fez roupa nova Só se viam anjos cortando tecidos E serafins bordando Roupa de caipira, vovó? Imagina Imagina Nada disso Roupa de procissão Com muitas pedras Muito brocado Muito ouro E muita prata E daí, vovó? Daí chegou a vez dos convites da terra Só os pássaros foram chamados Porque havia um sério problema O transporte Sabem como é, não é? Ainda não existia este negócio de Avião a jato Disco voador Jumbo Concorde Nada disso Quem voava Voava mesmo Por sua conta e risco Batia as asas E pronto Mas os pássaros ficaram contentíssimos Cantavam felizes Papagaio, periquito Saracura, beija-flor Todos cantam, todos bebem A saúde de senhor Enquanto isso Os outros bichos daqui da terra Morriam de tristeza O mais triste de todos Era o jabuti Bem que eu podia ter asas Isso é uma injustiça Tanto bicho bobo por aí Cheio de asas e tudo E eu Ai, de mim Como eu sou infeliz Pesado Até o danado Durubu Vai pra festa do céu E eu não vou Durubu Quando tu cores Escrevas pelo caminho Se não achares papel Nas asas de um passarinho O bico faz o tinteiro Da língua pena dourada Dos dentes letra miúda Dos olhos carta fechada Dizem que naquele tempo O jabuti era diferente Tinha um casco lisinho Bonitinho O jabuti do Lucas Tem um casco cheio de quadradinhos Bem, mas como eu ia dizendo O jabuti No dia da tal festa Ouvi uma conversa Do compadre Urubu Com o gavião Sabe, amigo gavião Eu vou levar o meu violão Para a festa do céu E vou cantar Para a dona lua Uma ideia, compadre A lua anda linda Cheia de raios Foi daí Que o nosso amigo Jabuti Tirou sua ideia Ah, já sei Como é que eu vou Para o céu De violão E se ele assim pensou Assim fez O Urubu Deixou o violão Encostado numa árvore Para dar uma voltinha E o jabuti Pucutu Entrou no violão E lá ficou escondido Esperando a hora De voar para o céu De carona Clandestino Vamos logo, compadre gavião A partida vai ser Às seis horas Eu já estou pronto A grande revoada Começou às seis horas Da tarde Ah, foi uma beleza Aquela passarada Toda batendo as asas O céu ficou Todo colorido Tucanos Araras Dentivis Anus Sapias Pombinhas Voando Voando O Urubu Voou Voou Bateu asas E me deixou O avião Voou Voou Bateu asas E me deixou A pombinha Voou Voou Foi-se embora E me deixou Voou Voou Parecia uma grande cortina de asas subindo para o céu Uma alegoria, uma efeméride E no meio disso tudo Lá estava o nosso amigo Urubu Arrastando o violão É, estou ficando velho, compadre gavião Não aguento nem um violãozinho Sem Deus e pena Água, compadre E enquanto a passarada voava A festa lá no céu se animava Aceita um papo de anjo, torcinho do céu? Quer um pastel de Santa Clara? Pelicor de violeta, ligotinha de papo, licor de rosa Canjica, mungunzá Hum, tudo muito fino Divino Ah, já não se fazem mais festas como antigamente E o Dona do Jabuti, vovó? E o compadre Urubu, vovó? Eles foram chegando Eu nunca pensei que este céu fosse tão longe Boa noite, pessoal Vocês giram a Dona Lua por aí? É, tá, tá por aí Obrigado, hein? E lá se foi o Urubu Arrastando asa para a lua cheia E chegou a hora da quadrilha São Pedro abriu todas as portas do céu Com as suas chaves de ouro Ficou um céu imenso, infinito São Jorge organizava a quadrilha Quando eu era pequenino De pé no chão E cortava papel fino Pra fazer balão O balão ia subindo Para a sua imensidão Todos ao centro As damas cumprimentam os cavaleiros Os cavaleiros cumprimentam as damas Balancei, balança pessoal Arnavan pra frente Arnaviei pra trás Caminho da Rosa, Caminho da Roça Lá vem a chuva A chuva chegando, pessoal E depois, vovô Candinha? Depois? Vacas não são boas Chifres só são dois Muita casca tem o arroz E daí, vovó, e daí? Daí... Bem, São Pedro fechou as portas do céu Ele vivia fechando e abrindo as portas São Francisco pegou a batuta E chamou todos os pássaros Para cantar no coral Papagaio, periquito Saracura, beija-flor Todos cantam, todos bebem A saúde de si Depois, os anjinhos Trouxeram um bolo de aniversário De três andares E aí, meninos São Pedro correu lá E abriu as portas do céu de novo Também, é a profissão dele, não é? E vocês sabem o que aconteceu? Mil fogos de artifício explodiram no ar Fogos especiais Feitos com luzes de estrelas cadentes Pedaços de cometas Uma coisa celestial Fantástica Inusitada Estrambólica O que, vovó? Mas eu ia me esquecendo de dizer Que Nossa Senhora Estava lá sentadinha no seu trono Muito feliz Sorrindo aquele seu sorriso branquinho Mas no fim da festa De madrugada O urubu deixou o violão Ali, perto da mesa E foi dançar com a sua amada Dona Lua E o jabuti Cucutu Entrou no violão Escondeu a cabeça no casco E ficou lá bem quietinho Esperando a carona de volta Adeus, Dona Lua Adeus Estou enluarado Enamorado Mas tudo que é bom Dura pouco E a festa acabou O urubu pegou seu violão E voltou para a terra voando Mas vocês sabem como é fim de festa Ele estava tão cansado Com tanto sono Que não aguentou o peso do violão E porucutu Abriu as suas asas E o violão rolou Rolou Para baixo Todo santo ajuda Socorro Eu morro São João São Pedro São Antônio Olha-me, minha Nossa Senhora Eu morro Vovó O violão Parecia uma estrela cadente Veio riscando o céu Até que PRAFT Caiu no chão estatelado Em mil pedaços E o coitado do jabuti, vovó Morreu? Não 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 morreu, não Mas ficou com o casco Todo partidinho Em mil pedacinhos Ai, de mim Estou descascado Como é que eu posso sair andando Sem casco Sem nada Ai, de mim Minha mãezinha O choro do jabuti Foi subindo ao céu Como uma fumacinha E dizem que a corte celestial Desceu para a terra Desceu como? Voando, olha Mas Nossa Senhora Com seu coração de mãe Resolveu consertar o jabuti Com a ajuda dos anjinhos Está faltando um pedacinho aqui Será que dá para colar esse cantinho? Que trabalheira, hein, vovó cantinho? Ai, eu estou colando um Um verdadeiro quebra-cabeça Só paciência de santo mesmo Pronto, ficou lindo Muito obrigado Não tenho palavras para agradecer Mas o jabuti Ficou com o casco Todo inteiro de novo Só que não era mais liso, não Estava cheio de quadradinhos Que nem o jabuti do Lucas Isso mesmo Mas os anjos Levaram Nossa Senhora De volta ao céu No meio de cometas Meteoros Estrelas Uma coisa linda de se ver Do lado de cá A lua se escondia Do lado de lá O sol lá aparecia E o nosso amigo jabuti Saiu andando por aí No seu passo de cágado E a história da festa do céu Chegou ao fim Conta mais uma, vovó Só mais umazinha Nada disso Já é muito tarde Está na hora de dormir Mas como eu ia dizer Eu até trouxe uns doces Da festa do céu Para vocês Mas encontrei uns meninos Muito gulosos Ali na esquina E eles comeram tudo De uma vez Como certas pessoas Fazem aqui em casa E entrou por uma porta Saiu pela outra Peça ao rei Que lhe conte outra E a subindo para o azul Da imensidão Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Fica o céu todo estrelado